Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da Lenda Viva Crebral Eu sou o Leandro Caffa e está no ar mais um Crebral Life Então já sabe, aperta o botão em gostei e vamos começar na São Tibuíze O áudio fala por mim em português e a legenda em inglês Seja bem-vindo ao canal Seja bem-vindo ao canal Seja bem-vindo ao canal Não deixe de assistir os outros vídeos para ajudar no crescimento do canal Vamos Tim Brazer Se você gostou do vídeo já sabe, aperta o botão em gostei e compartilha nas redes sociais Afinal é grátis, não vai te custar nada na nada Você ainda não é inscrito e está esperando que se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre a Lenda Viva Crebral O melhor conteúdo sobre o Lenda Viva Crebral é só aqui no canal CB Mania Então muito, muito obrigado e até o próximo vídeo Eu fui na São Tibuíze E aí 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 O amor de Deus é capaz de vencer todo o mal Deixe-o tocar o seu coração e enche-lo do seu amor O amor de Deus é capaz de vencer todo o mal Deixe-o tocar o seu coração e enche-lo do seu amor O amor de Deus é capaz de vencer todo o mal Deixe-o истор contemporâneo E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL